Olha aí, serviço realizado agora, esse carro acabou de chegar pra gente aí da mecânica, voltou lá do MDS, Marco de Souza, mecânica, retirou o coletor de admissão todo, olha aqui a caixinha, o cavalete de água novo, original, não tem mais vazamento nenhum, o que que nós fizemos aqui? Nós fizemos aí uma geral no sistema de injeção eletrônica desse carro, olha o que foi colocado lá, as correias foram colocadas novas, olha aqui, o que não tinha no carro, colocaram a proteção da correia, se você ver o vídeo lá no início, você vai ver que não tinha essa proteção, já tem a proteção da correia aqui, colocado lá no MDS, Marco de Souza, todos os fios, todos os chicotes, olha que acabamento top, todos eles estão encadaçados, não tem nenhum fio exposto, fizemos o cadastro nele todinho, você vai ver como está tudo espalhado aqui, então não se deve fazer isso, o carro deve ser bem cuidado, olha o parafuso que não tinha aqui, lembra que não tinha o parafuso daqui, já está no lugar, já está com torqueado, tudo certo, tudo perfeito, lembra que esse carro não funcionava, não acelerava, esse carro estava cheio de problemas, tá, sensores de detonação estavam com o chicote quebrado, colocamos todos os conectores no lugar, do eletroventilador, aqui ó, o conector também foi colocado esse daqui ó, que é o do, que marca o óleo, tá, marcador de óleo, tá, da cebolinha do óleo, tudo bonitinho, o carro todo funcionando certinho, nós vamos dar agora uma ligada nesse carro, vamos pedir o Juan, Juan, dá uma ligada no carro aí, olha o funcionamento do carro, olha que bacana ó, acabou o problema do carro, estava funcionando 100% agora, olha aí, mais um cliente satisfeito com o nosso trabalho, e é assim que se trabalha, é assim que se faz um serviço de qualidade, é assim que se faz um serviço de perfeição, então assim, é o que eu sempre digo, o que eu sempre digo, não leva o seu carro em qualquer lugar, vem pra Marcos Carro, se você gostou desse vídeo, se você gostou desse conteúdo, você vai fazer o seguinte, você vai se inscrever no nosso canal, tá, acionar o sininho com as notificações, tá bom, e deixar um like pra gente aí, até a próxima reparação automotiva. E aí E aí E aí E aí E aí E aí